Música Ó, que pontualidade, hein? Essa é... Essa é a igreja de São Bento, né? Do Largo de São Bento. Música Então, aqui é o... Vale do Anhangabaú, né? Ali é o prédio da Prefeitura. Aqui à direita é o prédio dos Correios. Aqui é o viaduto Santa Ifigênia, né? Música Música Aqui que é... Aqui que é legal, ó. Aqui, ó. É Senador Queiroz com a Florencio de Abreu, né? Música 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 Ali é a Rua 25 de Março, que é paralela à Florencio de Abreu, né? Música São as lojas de ferramentas, máquinas, suprimentos, né? Em vez de de um em um, corta no meio, ó. São duas, dá um metro e meio, né? Tá bom? Duas peças. Duas peças. Você falar que comprou em Istambul, ela vai acreditar, né? Não parece um... Então, eu gosto de fazer passeios, assim, em... Tanto esses que nós fizemos há semana... Algumas semanas atrás, né? Na Santa Ifigênia, na 25 de Março... Sempre tem novos produtos sendo lançados que provocam a imaginação, assim, né? Música Agora eu tô fazendo aqui uma linha de luz. Música Música Música